Vamos fazer um vídeo aqui rapidinho Do estado geral aqui, do fit estilo Bom, essa tampa aqui do fundo tá em casa, né? Só tirei porque a gente viajou e aí sabe, aquele monte de bagagem Essa tampa aqui tá rachada porque Teve um abençoado que na hora de abrir tava trancado aqui o porta-malas O cara não soube esperar e saiu levando tudo Aqui o estado geral do porta-malas Ah, esses bancos aí são reclináveis Eles rebatem Vamos entrar aqui, olha os bancos como estão Deixa eu fechar esses vidros aqui pra ficar mais fácil Ok, funcionando Funcionando Travar as portas, destravar as portas Ok Vou ligar aqui Vamos lá Hoje é 1º de janeiro de 2021 Som funcionando Baixar aqui Tá? Aqui a geladeira Geladeira não, né? Compartimento que resfria Porta-luvas O estado geral Na porta do motorista Passageiro Banco Bancos traseiros Teto Tudo funciona Ligou aqui Liga aqui Liga ali Fora isso aqui você tem no vídeo de cortesia, né? Aqui também você tem No vídeo de cortesia Painel Aqui eu ligo Aqui do lado aqui A gente tem a opção de escutador de bordo, distância Velocidade média 71km Velocidade média Consumo médio 13.4 Carro de sol Gasolina Autonomia Ainda com o que tem no tanque 133km Tempo de viagem E a faixa que tá tocando no rádio Líquido de arrefecimento Velocímetro Combustível Contra-giros Computador de bordo Graus Celsus Opção seat Desativa e ativa aqui Quilometragem Total Horário Do lado de cá a gente tem um computador de bordo, né? Aqui a gente ativa Vai acender a luz verde lá Indicando que Control Cruiser Foi ativado Aqui você escolhe Acelera E reduz aqui E esse botão aqui você Fica gravado A última velocidade do computador de bordo Se você gravou 110 Você aperta aqui E ele vai pra aquela velocidade Aqui são os controles da porta Fica na porta Aqui é o retrovisor elétrico Aqui você escolhe O do motorista Do lado de cá você escolhe O carro anda Lado direito e lado esquerdo Vidros frontais aqui Motorista Vidros traseiros Botão aqui pra travar Os vidros lá atrás Pra as crianças No inventário De pular do carro Trava elétrica Ok Farol Farol alto Setas Limpador Tem A direção elétrica, né? Então você tem muita facilidade E se você botar no modo Seat Como tá ali Você tem mais Facilidade ainda Tá vendo? Você pode botar aqui E apertar o modo Seat Ela vai ficar um pouco Mais pesadinha Ok? Piloto automático aqui Setas normais Ok? Aqui se liga O limpador traseiro Bom Esguincho Esguincho lá atrás Aqui é um somzinho com MP3 Vem com esse bluetooth aqui da Nokia Mas aqui eu já adicionei esse bluetooth aqui É um bluetooth antigo esse Ar condicionado Ar condicionado Retrovisores Também são aquecidos Embaçador Já mostrou o porta da luva Aqui Tomada 12 volts Isso aqui é cola Foi fazer É que eu queria usar o Aquele Essa tomadinha aqui Do camelo Só que ela fica folgando Eu inventei de botar a cola Mas foi uma borrice Fechei isso aí Trava Aqui é o arco Vou lá pro banco de trás Aqui é o banco Ele regula Sobe e desce Eu gosto dele muito alto Tem o banco traseiro Ninguém é como eu não costumo muito ouvir Eu tenho 1,80m Essa é a minha condição Aqui lá na frente Tá todo esticado Aqui também Deixa eu pegar um foco melhor Aqui Aqui é a visão de trás Esse é o Fiat estilo 2005 Será que ela tá um pouco suja Aqui é o arcoçado traseiro Que você escolhe Fechado ou aberto Esse aqui é o teto Como já viam dito aqui Você tem luz de leitura Aqui é um espaço Aqui atrás É muito confortável Aqui atrás O que você escolheенные Que eu quero Aqui é o teto Aqui é o teto Aqui é o teto